No Porto Seco de Anápolis, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma das locomotivas que vão operar na ferrovia. Com um colete de maquinista, fez fotos com funcionários da concessionária. Depois, o presidente participou da assinatura do contrato de concessão dos trechos Central e Sul da Ferrovia Norte-Sul com a empresa Rumo Logística, que arrematou o leilão no mês de março por R$ 2,7 bilhões. O evento contou com a presença dos ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Agricultura, Tereza Cristina, e também do governador Ronaldo Caiado, do prefeito de Anápolis, Roberto Naves e autoridades. Para que a gente possa realmente ver a ferrovia Norte-Sul sendo cortada por locomotivas, por cargas, de fora a fora do nosso Brasil. Não tenho a menor dúvida de que isso trará muita prosperidade, muito desenvolvimento para a nossa cidade. A empresa Rumo Logística assume o trecho que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo, e tem mais de 1.500 quilômetros. O prazo de concessão é de 30 anos e a expectativa é colocar a malha em pleno funcionamento em até um ano e meio. Praticamente 3 bilhões de reais de investimento que vão ser feitos no próximo ano e meio, para terminar aquilo que falta para ligar até o Porto de Santos. E estando pronto, nós vamos ter a ligação Itaqui e Santos, uma grande espinha da ação ferroviária, onde vão se ligar, como o presidente falou, com os telas, vão se ligar a mais com a ferrovia de integração Oeste-Leste. O trecho, conhecido como o tramo central da ferrovia Norte-Sul, liga Palmas, no Tocantins, até a cidade de Anápolis. São 855 quilômetros de extensão e, atualmente, esse trecho encontra-se em operação mesmo que abaixo da capacidade máxima. Já o tramo sul vai de Goiás até a cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. São quase 700 quilômetros de extensão e, por lá, as obras estão em fase final. A demanda total estimada para a ferrovia Norte-Sul é de quase 2 milhões de toneladas para 2020, podendo chegar a mais de 22 milhões de toneladas em 2055. As principais cargas transportadas devem ser grãos e produtos agrícolas da região central do país, em direção ao Porto de Santos. E, no sentido inverso, trazer produtos industrializados da região sudoeste. O nosso grande gargalo sempre foi a logística. E, agora, o produtor sonha, e não só sonha, agora ele está vendo a esperança dele mais perto, de pôr mais dinheiro no bolso. Mesmo a capital do centro-oeste, nós não tínhamos aqui a logística necessária para sermos competitivos com os estados vitólicos. O que o presidente está nos dando hoje é a possibilidade de dizer claramente, nós, amanhã, vamos ser competitivos com qualquer estado da federação. Pioneiro, o serviço da Norte-Sul vai usar o modelo com contêineres empilhados para aumentar a capacidade de transporte. A intenção é baratear o custo do transporte de cargas e tornar o serviço mais ágil e seguro. O Únibrasil traz o progresso, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós e esse modal ferroviário é muito bem-vindo.